Bora lá pra mais um vídeo do canal, dessa vez eu estarei aqui trazendo o meu time definitivo para a oitava rodada do Cartola FC. Então galera, lembrando que eu já postei o time definitivo dos bons e baratos na minha página do Facebook. O link vai estar na descrição aí da página, espero que vocês dêem uma olhada lá na página, curtam lá a página que é muito importante para a gente. Antes de mostrar aqui o meu time, quero mandar um salve aí para o Railton de Altos Piauí, um inscrito meu que sempre acompanha meus vídeos. Um salve aí para você Railton. Nosso time definitivo vai a campo com o Denis no gol, nossos laterais vai ser o Bruno e o Caju, nossos zagueiros vai ser o Maicon e o Gustavo Henrique. Eu vou com três defensores do São Paulo, eu queria escalar o Reinaldo no lugar do Bruno, só que não deu, porque eu tenho os cartoletes e não deu. Mas eu vou com o Bruno mesmo. Nosso meio campo vai com o Lucas Lima, o Arrascaeta e o Vitor Bueno. Nosso ataque aqui vai com o Gabriel, o Caleri e o Felipe Azevedo. Nosso técnico aqui é o Paulo Bento do Cruzeiro. Então galera, comentem ao time de vocês nos comentários que eu estarei dando uma avaliada no time de vocês. É isso aí, forte abraço, valeu e...